Música A gravidez molar, vírgula também chamada de gravidez em molar ou molaridade, de forma e vírgula é acento agudo ou MACONDC cedilha atio ou rara que acontecia durante a gravidez devido a alterações no áltero vírgula provocadas pela multiplicação de células anormais na placenta. Música O T C e D O A N O R M A L N O O acento agudo T R O E Nã não tem causa definida, mas pode ocorrer vírgula principalmente vírgula por causa da fecundação de dois espermatozoides em um mesmo óvulo, fazendo com que o feto tenha apenas células do pai. O T C I D O N O R M A L Q S R E S C N O O acento agudo T E R O F I C A como aspecto de cachos de ova e gera malformação na placenta e no feto, causando o M aborto espontâneo e, em casos raros, as células destetecidas e espalham elevam ao desenvolvimento de um tipo de câncer, chamado de coro e o carcinoma gestacional. P R I N C I P A I S S I N A I S S I N T O M A S O sintomas da gravidez molar podem ser semelhantes a os de uma gravidez normal, como a antirazômenstrual, M A S A P O acento agudo S A 6 ordinal feminino semana de gestação pode haver dois pontos aumento ou exagerado do útero, sangramento vaginal decolorazão vermelho vivo ou marrom escuro, vômitos intensos, pressão alta, dor abdominal e nas costas. Depois de fazer alguns exames, o médico obstreta também pode observar outros sintomas da gravidez molar como a anemia, a O M N T O E X A G E R E D O dos hormônios da tireoidea e beta H C G vírgula cistos no ovários, d S N V O L V I M N T O L N T O D O F E T O pré-eclâmpsea. Confira mais o que é pré-eclâmpsea e como identificar.poss e acento agudo V I S C A O S A S A S C A O S A S D A G R A V I D E Z M O L A R e ainda não usam totalmente conhecidas, mas acredita S E Q U E I S T O O C O R R E P O R C A O S A D E L T E R A C C C A gravidez Molar é uma condição de sangrar, a vírgula pode acontecer com qualquer mulher, vírgula, entretanto vírgula é uma alteração, mas como o M M O H E R E S C O M M N O S D E 20 A N O S O O C O M M A E S D E 35 anos. Música 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 CO M O E Acento Agudo F E E I T O O D E A G N O Acento Agudo C E T E C O O Diagnóstico Toda a gravidez molar é feita através da realização do ultrassom transvaginal, pois nem sempre o ultrassom normal é capaz de identificar a alteração no útero, sendo o que, geralmente, esta condição é diagnosticada entre as esta e nonas emana de gestação. Além disso, o médico obstreta também indicará exames gizanga para avaliar os níveis do hormônio beta-HCG, que nestes casos, se encontra em quantidades mito-elevadas a suspeitar de outras doenças. Poderá recomendar a realização de outros exames como o de urina, tomografia computadorizada ou ressonância magnética. O PCC de leuatio SDETRATAMNTO O tratamento da gravidez molar baseia-se na realização de um procedimento chamado culetagem, que consiste na exuxão do interior do útero para remover o tecidio anormal. Em casos mais raros, mesmo após a culetagem, as células anormais podem permanecer no útero e dar origem a um tipo de câncer, chamado de coriocastinoma gestacional e, nestas situações, podser, preciso fazer cirurgia, usar medicamentos quimioterápicos ou realizar radioterapia. Ainda, vírgula, se o médico verificar que o tipo zangnel da mulher é negativo, vírgula, poderá indicar a aplicação de um remédio, vírgula, chama, domatergão, vírgula, para que não ocorra o desenvolvimento de anticorpos específicos, vírgula, evitando complicações quando a mulher reengravidar novamente, vírgula, como a eritroblastos efetal, vírgula, por exemplo. .